Continuando aqui o vídeo anterior Pegando a BR-101 E a XRE, rapaz, tá pensando no que? Não precisa ter medo não O pessoal sempre vê vídeos de passeio né Aquela tranquilidade, aquele lazer Mas a vida não é só disso não Tem o trabalho, tem a universidade E tem essa estrada aqui Que um dia vai ser boa Tenho fé Ui, ui, se liga Você tem que ficar em pé, tá ligado? Pra diminuir o impacto E com as pernas flexionadas Um movimento na estrada da Rádio Tá tranquilo Que é agora, nesse momento que tá passando o jogo do Brasil O Brasil e Costa Rica A pauta lá da Rússia Aí você fica mais à vontade Vamos ver a gasolina aqui 4,40 Tá baixando Os filhos da mãe Dos donos dos postos Se aproveitaram aí da greve O movimento dos caminhoneiros E aumentaram os preços O movimento era pra baixar Eles fizeram o contrário Aumentaram né Aí seguraram por bastante tempo E agora é que tá começando a baixar Esse estilo de pilotagem não é recomendado Vários motivos Segurança Em primeiro lugar Se você não tem experiência Nem tente, nem tente Veio uns buracos aqui Aí também vem Consumo de combustível Consumo de pastilha de freio Consumo de pneus Mas Vendo você sabendo de tudo isso Tem aquele dia que você não tá com um saco né Esse movimento que eu fiz De olhar pelo ombro Salva vidas Viu Porque só o retrovisor não é suficiente Nesses casos Aí você dá aquela olhadinha Agora estamos na BR-232 Sentido oeste Nesse quartel aqui que tem o Passeio motociclístico todo ano Na semana do exército É o quarto batalhão de polícia do exército Show de bola Já participei No ano de 2017 O caminhão tá com o alerta ligado É que são vários quartais aqui Vê como é bem cuidado aí a grama Bem cuidado Ninguém montou um barraquinho aí pra vender nada Ninguém bota o carro em cima da grama Vai A escultura de Brenando A laranja aqui é mais cara do que no supermercado A apartado Tá escultura de Brenando Prince Dez kindo Resortad Isso aqui e mais motociclístico Realmente Vamos ver aqui que funciona o tempo Almoço perto de 8 minutos Almoço perto de 8 minutos Esse acesso aqui o espelho dá uma visão legal Tá ventando bastante, essa época doando Dei a preferência, o pessoal não respeita Aí mete a cara aqui e quem vem aqui bate Tem vários acidentes, a turma sempre sobra aqui A perder a conta E aí 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 O clima é bem agradável E aí 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 Valeu por acompanhar E aí E aí E aí